De repente você chegou aqui nesse local hoje quebrado Eu não sei o que você viveu até chegar aqui Mas o Senhor tem honra pra tua vida, o Senhor tem presença pra tua vida nessa noite, amém? Vamos buscar o Senhor, vamos adorar a Ele? Aleluia Glória a Deus Olhei e enxerguei sua dor Viu quanto se humilhou Sei que a marca ficou Ei, eu sou o seu remidor Do tempo eu sou o Senhor Levanta que a resposta chegou Escute Desertos Não duram pra sempre E por mais que a pressão aumente Aguente Filho Aguente Nunca mais Nunca mais Te chamarão Desamparado Nunca mais Te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Te chamarão Te chamarão Desamparado Nunca mais Te olharão Te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais Diz o Senhor Diz o Senhor Aleluia Glorifique aquele que resalta a tua vida nessa noite Desamparado 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 Não duram Não duram pra sempre E por mais que a pressão aumente Aguente Aguente, filho, aguente Nunca mais te chamarão desamparado Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais te chamarão Desamparado Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, diz o Senhor Eis que eu faço coisa nova Te dou um rumo novo Te sinto a lutar Estou recorrendo esse marco Prociga para o alto E não olhe para trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te chamarão Te chamarão desamparado Nunca mais Te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te chamarão desamparado Nunca mais Te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te olharão Toda você Te olharão do mundo